O governo anuncia daqui a pouco medidas para reduzir a burocracia e o tempo nos processos de registro de marcas e patentes. Vamos então agora conversar com o repórter Pablo Mundin, que tem mais informações pra gente. Olá Pablo, muito bom dia pra você. Bom dia Carla, bom dia a todos que nos acompanham. Essas medidas que serão anunciadas logo mais pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende dar maior agilidade e reduzir custos em processos de registro de marcas e patentes de empresas brasileiras. E para isto, o Brasil vai aderir ao Protocolo de Madri, Tratado Internacional que facilita o registro de marcas de empresas brasileiras em outros países. Outra medida é o Plano de Combate ao Black Log de Patentes, que vai reduzir em 80% o número de pedidos pendentes até 2021. Hoje o país tem cerca de 218 mil pedidos de patentes, o que dá uma média de 10 anos para uma concessão ser aprovada. Eu volto com você Carla. Tá certo Pablo, muito obrigada, bom trabalho aí pra você.